No vídeo de hoje a gente vai relembrar o trágico acidente que tirou a vida do baixista do Metallica Cliff Burton Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Chegou aqui por causa do vídeo do Cliff Burton, não conhecia o canal? Não tem problema cara, vai lá, já se inscreve aí E pra você que tá retornando, muito obrigado aí por mais uma visita, muito obrigado a todos que apoiam o canal A todos que compartilham, que deixam mensagens, comentários, ó cara, tamo junto hein Galera, vídeo de hoje, eu já tinha falado que eu ia fazer um vídeo do Metallica vs o Jason Neelster Da toda a treta que rolou, mas aí eu tava relendo os livros do Metallica, que eu já vou mostrar E cara, eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre como foi aquele trágico acidente do Cliff Burton Então eu preferi fazer esse vídeo aqui do Cliff Burton antes, depois eu vou fazer o vídeo do Jason Neelster Não vou gravar logo agora, até porque eu me concentrei em ficar lendo só essas passagens aí da questão do acidente do Cliff Burton E depois eu vou dar mais uma lida aí pra ver como é que foi o negócio do Jason, com detalhes, como foi a saída dele Tudo que rolou, que a gente sabe que rolou muita coisa ali, desde a entrada do Jason até o momento que ele saiu Muita água rolou né Então vou deixar pra fazer esse vídeo aí mais pra frente, vou fazer, não vou gravar hoje Mas eu queria falar sobre esse acidente aí do Cliff Burton, até porque o livro do Mick Wall Ele dá muitos detalhes e eu achei interessante fazer esse vídeo aí pra vocês Bom galera, então os livros que eu mencionei são esses aqui O livro do Paul Cine, que é o All That Matters, A História Definitiva Que é um livro até bem grandinho E o outro é esse aqui, que é o livro do Mick Wall É... A Biobetálica, A Biografia Você pode reparar aí que os livros, eles são mais ou menos do mesmo tamanho Porém, na minha opinião, o livro do Mick Wall, ele é bem mais detalhado Acerca de vários assuntos aí, principalmente aí nesse assunto aí da tragédia aí Que acometeu o Metallica O Mick Wall, ele... São várias páginas aí detalhando o acidente Enquanto esse livro aqui, ele passa mais batido Ele tipo em duas páginas, ele resume ali o que aconteceu Então, pra fazer os vídeos, eu acho que o... O livro do Mick Wall, ele... Me trouxe muito mais informações E aí muita gente me pergunta, muita gente manda mensagem Me perguntando qual dos dois livros é o melhor Esse aqui, definitivamente o livro do Mick Wall É... Tem... É bem mais detalhado aí Nos fatos que aconteceram com o Metallica E pra quem tem o livro do Mick Wall, quiser dar uma... Uma pesquisada Ele começa a falar aí sobre esse acidente aí do Cliff Burton Na página 238 Então vamos relembrar essa história trágica Cliff Burton, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1962 E... Residia em São Francisco Metallica, como a gente sabe, o Metallica, ele... É original de Los Angeles Tem uma... Uma distância grande aí, cara Mais ou menos umas 6 horas de viagem de carro E o Metallica, ele... Conheceu o Cliff Burton Quando a antiga banda do... Do Cliff Burton Os caras foram tocar no Whisky a Gol Gol em Los Angeles E aí lá eles viram o Cliff Burton pela primeira vez E aí quando acabou o show Os caras foram lá, o James e o Lars foram lá abordar o Cliff Burton Foram trocar uma ideia E aí quando o Cliff Burton falou que ele tava pensando em sair da banda Os caras automaticamente convidaram o Cliff Burton pra tocar no Metallica E aí conversa vai, conversa vem O Cliff Burton acabou aceitando Porém ele tinha uma condição Ele não queria se mudar pra Los Angeles E aí os caras do Metallica Que já estavam afim de chutar o... O baixista original, né? O Ron McGovern Cliff Burton entrou na banda em 82 E aí a gente dando um salto temporal aí pra 1986 Metallica já tinha lançado 3 álbuns E... Metallica fez a... A turnê de verão de 1986 lá nos Estados Unidos Fazendo mais de 50 shows com o Ozzy Osbourne Metallica, banda de abertura E aí na sequência o Metallica ia fazer uma turnê europeia chamada Damage Ink Tour E a banda de abertura seria o Antrax E aí o que que aconteceu? O... Foi até nessa época aí que o James Hatchfield caiu andando de skate Fraturou o braço E aí quem assumiu a guitarra base do Metallica Foi o John Marshall Que era... Road do Kirk Hammett Guitarista do Metallica E também era guitarrista da banda Metal Church E aí o cara acabou assumindo ali a... A função do James Hatchfield Que ficou só nos vocais E aí eles iam fazer essa turnê aí de... Turneia europeia, né? Pra promover o Master of Puppets E os caras falam que eles venderam muitos... Muitas cópias do Master of Puppets Por conta da turnê com o Ozzy Então a banda começou a crescer ainda mais E aí no dia 24 de setembro A banda fez um show na Suécia E aí o show seguinte seria na Dinamarca E aí o que que os caras fizeram? Os caras foram e a viagem ia ser longa E aí eles iam fazer essa viagem aí com um pequeno comboio Seriam dois ônibus, né? Um pra transportar a banda O tour manager e a equipe de palco E o outro com o restante da equipe Além de um caminhão Pra levar o equipamento da banda E aí esse roteiro ele passava por... Por várias... Várias estradas aí no interior montanhoso lá da Suécia E aí vale lembrar também, cara Que esse ônibus aí Era um ônibus apertado Era um ônibus desconfortável E os caras converteram o ônibus Pra ele ficar tipo leito Então eles botaram as camas lá no... No ônibus E tinha as beliches no fundo Que era justamente onde o Cliff Burton Tava dormindo aí no... No momento do acidente E aí antes dos caras viajarem Aconteceu aquela famosa história aí Que a maioria dos fãs do Metallica conhece Onde o Kirk Hammett e o Cliff Burton Eles decidiram no baralho, né Na sorte Quem que ia ficar com o leito mais confortável Que era justamente o leito da janela E aí o Cliff Burton de cara Tirou o ar de espadas O livro do Mickey Wall Ele conta que o Cliff Burton E o James Hatchfield Eles foram os dois últimos a ir dormir E justamente o leito dos dois Eles ficavam lá no fundo do ônibus Um perto do outro A maioria dos fãs conhece a história Mas muitas coisas aí Que envolvem esse acidente Elas ainda estão incógnitas Mais de 30 anos depois Como por incrível que pareça A identidade do motorista A polícia sueca Depois que aconteceu o acidente Era de praxe Eles acabaram levando o motorista preso Para averiguar a situação Para entender o que aconteceu Depois o motorista acabou sendo liberado Porque não foi identificado Sinais de álcool Nem de nenhum outro entorpecente E eles acabaram liberando o motorista Mas por incrível que pareça A identidade desse motorista até hoje Talvez ela tenha sido até preservada Mas ninguém sabe Ninguém menciona A identidade desse motorista Inclusive a polícia sueca Ela não menciona O que se sabe do acidente É que a princípio o ônibus Ele começou a derrapar Os pneus começaram a trepidar E aí o ônibus Primeiro ele tombou Para um dos lados E aí depois ele capotou Isso aí é o que se sabe É o que ficou entendido Do que poderia ter acontecido Nesse acidente Até porque estava todo mundo dormindo Ninguém sabe ao certo As pessoas só fazem Uma conjectura O único que realmente pode dizer O que de fato aconteceu Foi o motorista Tanto que ele fala Que ele derrapou Por causa do gelo Que tinha na pista E o James Hatchfield Já em vários documentários Do Metallica Onde ele relata Esse acidente Ele fala que ele caminhou Por alguns metros Ali na pista E que ele não conseguiu Identificar gelo nenhum A vontade dele Na hora era matar O motorista Ele fala Tem isso aí Esse depoimento dele no livro Tem alguns outros documentários Que ele não viu gelo nenhum Aliás o James Hatchfield Ele fala que a primeira Lembrança dele Quando Foi ele ter acordado Num acidente Com um café quente Derramando em cima dele Por causa da cafeteira Que ficava ali próximo Da cama dele E uma gritaria infernal Kirk Hammett gritando O John Marshall Gritando também Por causa da dor Nas costas John Marshall Foi ele jogado Para fora da cama também O Lars Ulrich Ele teve até uma reação Para você ver Como é que a adrenalina Funciona no nosso corpo Ele saiu Ele conseguiu sair do ônibus Ele saiu correndo E ele não se tocou Que ele estava com o dedo Do pé quebrado E aí ele parou De correr pela estrada E aí quando ele voltou Que ele começou a sentir a dor E aí ele começou a mancar Bom, então o primeiro A conseguir sair do ônibus Foi o James Hatchfield Depois o John Marshall Foi o segundo A conseguir sair E aí o John Marshall Ele se recorda Que ele começou a ouvir Um barulho Assim como se fosse água corrente E ele achou E ele achou que eles tinham caído Num riacho Só que na verdade Era o motor do ônibus Que ainda estava ligado O James fala que ele Quando ele conseguiu Sair do ônibus Ele pulou pela janela De emergência Nos fundos do ônibus E aí a primeira pessoa Que ele viu Foi o motorista Que já estava do lado de fora O motorista correndo Pela estrada Aos gritos O motorista estava histérico E completamente Transtornado E aí o James fala Que a segunda pessoa Que ele viu Foi o Cliff Burton Na verdade ele viu As pernas Do Cliff Burton Cliff Burton Estava só de cueca Também E ele viu Só as pernas Do Cliff Burton Debaixo do ônibus O James fala Que na hora Ele não teve consciência Da cena Que ele estava ali Presenciando Que ele achava Que o Cliff Estava ali Mas estava vivo ainda Aí teve um detalhe Também macabro Em cima dessa história Que depois Estava todo mundo Do lado de fora Todo mundo tremendo de frio O corpo do Do Cliff Burton Ele ainda estava Enrolada lá No cobertor Que ele estava usando E o motorista Tentou arrancar O cobertor Do corpo Do Cliff Burton O James Hatchfield Foi para cima Do motorista E o cara Estava Transtornado Queria matar O motorista Bom, mas nem todo mundo Conseguiu sair De dentro do ônibus O técnico de bateria Do Lars Ulrich E o O road do James Hatchfield Os caras ficaram presos Lá no destroço Os caras tiveram Que esperar quase 3 horas Para conseguirem tirar eles Dali E um dos empresários Do Metallica Estava tentando tirar Os caras também E o cara não tinha Se dado conta ainda Mas o cara estava Com a clavícula Quebrada ali E o cara A adrenalina estava Tão alta ali Naquele momento Que o cara não percebeu Que o cara estava Com a clavícula Quebrada Bom, como eu falei Esse resgate Levou quase 3 horas Para ser realizado Foram usadas 7 ambulâncias A maioria das pessoas Além da morte Do Cliff Burton A maioria das pessoas Além do Lars Que teve o dedo quebrado O outro quebrou A clavícula A maioria dos envolvidos Ali se cortou Teve hematomas Aí pelo corpo todo E aí como eu disse A polícia sueca Quando chegou Que Entendeu ali A situação Eles acabaram levando O motorista preso Para poder averiguar Se o cara estava Se o cara estava bêbado Ou estava sob influência De alguma droga E aí como se sabe Depois o motorista Ele acabou sendo liberado Mas na hora Tanto o James Hatchfield Quanto o Kirk Hamilton Os caras queriam matar O motorista Porque eles achavam Que a culpa era dele Que o cara estava doidão E tal E todos eles contam Que houve muita gritaria Na hora E que eles custaram A acreditar Que o Cliff Burton Estava morto Que a ficha Demorou a cair E aí teve um detalhe Muito macabro Nessa tragédia Os caras falam Que quando veio o guindasque Para poder virar o ônibus Que o corpo do Cliff Burton Estava ali Que os caras puxaram O negócio ainda soltou E o ônibus bateu de novo No corpo do Cliff Burton Ele já estava morto Mas não deixa de ser Um detalhe macabro A temperatura na hora do acidente Ela estava em torno De zero grau Mas a maioria das pessoas Que dão depoimento Sobre esse acidente Os caras falam Que não tinha vestígios De gelo Que justificasse ali Ter Ter acontecido Aquele derrapamento Do ônibus Mas enfim Foi a história oficialmente Como ficou Foi do derrapamento Os pneus trepidando E o ônibus tombando E consequentemente capotando O Kirk Hammett Fala aqui naquela noite Obviamente a turnê Foi toda cancelada Que naquela noite O Kirk Hammett Ele fazia Quando eles estavam Nos hotéis O Kirk Hammett Ele fazia A dupla de quarto Com o Cliff Burton E aí naquela noite Ele acabou fazendo A dupla de quarto Com o John Marshall E o James e o Lars Ficavam em outro quarto E ele fala Que naquela noite Ele não conseguiu Pregar o olho Ele não conseguiu relaxar Não conseguiu dormir O cara estava tão abalado Que ele passou Ele e o John Marshall Ele passou a noite inteira Acordado E ele falou que Durante vários momentos Que ele chegou a chorar Pensando no que tinha acontecido O acidente aconteceu Na Suécia E aí a banda 48 horas depois Estava voltando Para casa O empresário da banda Ficou para cuidar Do translado do corpo Os caras estavam na Suécia Então tinha que mandar Lá para San Francisco Na Califórnia O corpo do Cliff Burton E o cara ficou lá Para cuidar da papelada Porque eles precisavam Fazer a autópsia Lá na Suécia Antes da liberação Isso aí causou Uma agonia em todo mundo Porque isso aí Foi um processo demorado E aí depois No dia seguinte Do acidente As notícias correram Não tão rápido Quanto é hoje em dia Afinal de contas Naquela época A gente não tinha celular Na internet Então Os jornais Noticiários Começaram no dia seguinte A informar Que tinha acontecido Um acidente Mas por incrível Que pareça Os pais do Cliff Burton E a namorada dele Na época Eles demoraram A ficar sabendo Do que tinha acontecido E aí o relato Mais Mais bizarro Dessa história toda É justamente O da Corine Lin Que era namorada Do Cliff Burton Na época E que ela fala Que na sexta-feira Ia ter um show Do R&M Lá em San Francisco O show Acabou cancelado E era uma banda Que o Cliff Burton Gostava muito E aí eles se falaram Pelo telefone Aí ele falou Pra ela curtir o show Depois ela ligar Pra ele Quando acabasse o show Que ela chegasse em casa Pra ela ligar pra ele Pra contar como é que foi Aí ela fala Que ela saiu O show foi cancelado Ela saiu Com uma amiga Falou que ela ficou bebendo E ela voltou pra casa Por volta de meia-noite E ligou Pro hotel Em Copenhague Na Dinamarca Que é onde eles Deveriam estar Os caras do Metallica Já deveriam estar hospedados Já deveriam ter chegado E aí ela fala Que ela ligou E o hotel falou Olha Não chegou ninguém Os caras não estão aqui ainda E ela achou estranho Aquilo ali Ela ainda usou O pseudônimo Que o Cliff Burton Costumava usar Quando estava hospedado Nesses países Aí Os caras falaram Também não tem ninguém Com esse nome Aí ela perguntou Sobre os outros integrantes Da banda Sobre os outros membros Da equipe técnica E nada Ninguém estava lá Ela falou Não chegou ninguém Não veio ninguém Ela falou que achou Aquilo estranho Mas que foi dormir E aí no dia seguinte Ela saiu Ela foi fazer outras coisas E aí só à noite Quando Algum amigo dela Que já estava sabendo Parece que por conta Dos pais do Cliff Burton E aí os caras Acabaram dando a notícia Para ela Ou seja Ela só ficou sabendo Tipo Mais de 24 horas Depois do que tinha acontecido O Dean Martin Que era um amigo pessoal Do Cliff Burton Também Falou que ficou sabendo Da tragédia Pelos pais do Cliff Burton A mãe dele ligou Para o Dean Martin E avisou Ele falou que ele Não conseguia acreditar Que ele ficou atônito Durante um bom tempo E o Dave Mustaine Que tinha sido parceiro Do Cliff Burton No Metallica Também falou que ficou sabendo Por conta do empresário Do Metallica Que ligou para ele Falou que ele Começou a chorar também Não acreditou Dave Mustaine Inclusive Fez uma música Em homenagem ao Cliff Burton No álbum So Far So Good So What A música In My Darkest Hour Do Megadeth Os caras do OneTracks Falam que Eles estão em turnê conjunta Eles falam que Eles receberam A notícia Da morte do Cliff Burton Por volta de Três e pouca da manhã Quando a tour manager Deles ligou E os caras Acharam estranho Por ligar naquela hora Da madruga E aí ela falou Olha O turnê foi cancelado Infelizmente O Cliff Burton Sofreu um acidente O cara está morto E os caras falaram Sem acreditar O Cliff Burton faleceu No dia 27 de setembro De 1986 O cara tinha 24 anos E aí o funeral dele Aconteceu Nas primeiras semanas De outubro Afinal de contas O corpo ele levou Um tempo Para chegar nos Estados Unidos Aconteceu em San Francisco O corpo do Cliff Burton Foi cremado E as cinzas dele Foram espalhadas Num lugar chamado Maxwell Ranch O Cliff Burton Ele começou a tocar baixo Aos 13 anos Justamente por causa Da morte do irmão dele Quando ele tinha cidade E o irmão dele Era baixista E aí ele prometeu Que ele seria O melhor baixista Do mundo E que ele iria fazer isso aí Para homenagear O irmão dele Apesar do corpo Do Cliff Burton Ter sido cremado Ele ganhou uma lápide Lá nos Estados Unidos E também na Suécia No local do acidente No ano seguinte Em 1987 O Metallica lançou Um VHS Chamado Cliff and All Com várias imagens De shows Muitas Não profissional Da época do Cliff Burton Na banda Dos três primeiros álbuns Das três primeiras Turnês A procura Por um substituto Do Cliff Burton Ela começou No dia seguinte Mas isso aí Eu só vou falar Num próximo vídeo Bom galera Espero que vocês tenham curtido Vou pedir pra vocês Mais uma vez Deixarem aquele like maroto Pra vocês divulgarem o canal Pra vocês me ajudarem A fazer o Rods Online Crescer Beleza? Galera Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Música